Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Pessoal, a nossa receita de hoje é a continuação da nossa receita do Acarajé. Só que hoje eu vou estar fritando e recheando essa massa. Então pessoal, fique aí, veja o passo a passo, não pule para você não errar. Então pessoal, para você que está chegando agora e não está entendendo, depois que você assistir esse vídeo todo, deixa seu like. Se você não for se inscrever, você vai lá na massa do Acarajé para você ver o passo a passo para chegar nesse, as primeiras, assista esse, tá bom? Então vamos lá gente, conferir essa receita de hoje, maravilhoso gente. Então bora lá? Então pessoal, a continuação da nossa receita da massa do Acarajé, agora a gente vai fazer os bolinhos, tá bom? Eu vou começar aqui agora, tá bom? Então você vai preparar aqui logo, vou colocar papel, toalha, tá? Para absorver o azeite de dendê. E este é um vasinho com água, tá? Para você estar sempre molhando a colete de pegar a massa. A gente vai reservar aqui do lado, em uma panela, você vai usar, eu vou colocar um litro de azeite de dendê. Então você agita antes, porque aqui no fundo fica, ó. Então você agita bem. Coloca tudo aqui. Tem que ser uma panela pequena, porque o dendê tem que ficar bem para a gente colocar o bolinho e ele fritar sem estar pegando no fundo, tá gente? O fogo já está aqui ligado, tá gente? O azeite de dendê está aqui. Agora você vai colocar uma cebola. Essa cebola aqui vai evitar que queime o seu azeite, que não fique ele fumaceiro, tá? Dá um gosto, né? Maravilhoso. Então vamos deixar aqui, deixa ele esquentar bem, para eu começar a fritar o nosso acarajé. Uma observação aqui rapidinho, pessoal. Essa cebola tem que mergulhar no azeite. Como eu estou fazendo aqui em casa, para mostrar para vocês, então não tem necessidade. Mas se você for vender, né, você vai colocar bastante azeite para essa cebola ficar mergulhada. Mas aqui dá, né, para manusear ela tranquila aqui dentro, tá bom? Enquanto está esquentando lá o nosso azeite, você tem que ficar batendo essa massa aqui, ó. Ela vai ter que empenhar mais ar. Olha como a gente está vendo? Começar para fazer os bolinhos. Você vai fazer aqui com a colher, ó. Vamos colocar aqui. Aqui eu só vou deixar três, porque se botar demais o óleo vai esfriar, tá? Então vamos deixar aqui agora, quando dourar, o outro lado eu vou virar. Tá quase pronto, olha, porque tem que colocar a cebola, tá vendo? Diminui bastante a fumaça que sai, tá, gente? Já ficou pronta, agora vamos tirar esse arroz, né? Fazer mais aqui. Olha só, vou repetir todo esse processo e já volto a gente fazer a montagem desse acarajé, desse outro. Aguarde aí, tá? Tem muita coisa feliz e só pra você ver. Quando a gente espera a nossa acarajé ali fritar, eu vou mostrar a vocês. Pessoal, aí no canal já tem esse batapá, tá? Tudo certinho aí, maravilhoso. No próximo vídeo, quando eu for fazer essa receita, eu vou mostrar no canal, tá? Aqui é o caruru, tá? Aqui é com quiabo. Então vai ser o próximo vídeo, você e essa receita aqui, então. Já se inscreva no canal, ativa o sininho, pra quando essa receita sair, você já receber de primeira mão, tá, gente? E aqui é a saladinha que acompanha o nosso acarajé. Também vai estar no próximo vídeo junto com essa receita. Então eu vou estar terminando ali, pra fazer a montagem do nosso acarajé, tá, gente? Olha isso, pessoal, como rende essa massa, olha isso. Tá vendo? Agora eu vou preparar aqui, pra você preparar, pra ficar essa delícia, ó. Olha o quanto que rende. Então, pessoal, vou aprontar pra vocês aqui, ó. Agora você vai colocar aqui um pouco do batapá. Se tivesse pimenta aqui, ia colocar pimenta. Mas, agora, com um pouco do caruru. Pessoal, assim ficou a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.